A noite de hoje, essa conversa será uma excelente e linda companhia. E você, certamente, já há de conviver comigo. Essa bonitinha, de rosto que eu diria angelical, é mesmo. Ela teve enorme projeção depois da sua última interpretação na TV Globo, na novela Salve Jorge. Mas, Aisha era o nome, mostrou ao Brasil a triste realidade de um negócio que move bilhões de dólares em todo o mundo, que é o tráfico de pessoas. Ela viveu um drama que emocionou a todos nós. E foi em 2005 que ela estreou no teatro, com a dança dos signos, do meu querido amigo Oswaldo, na oficina dos menestrés. Depois, participou de peças de William Shakespeare. Enfim, a nossa cidade de Thornton Wilder, as três irmãs. E um ano depois, estreou nas telinhas interpretando Marta, na novela Amor e Revolução, lá no SBT. Inclusive, me contaram que ela cozinha muito bem. Olha que coisa boa. E falando nisso, ela que me acompanha no jantar delicioso, pra contar histórias de sua trajetória pessoal e profissional. Boa noite, Dani Moreno. Obrigado por ter vindo, querida. Nossa, a gente foi muito bem apresentada. Que isso? Tão pouco. Obrigada. Tão mais. Porque, afinal, Dani, você tem uma carreira com muitos trabalhos, que eu diria, expressivos, em último nível. E essa sua última atuação, que você viveu, essa menina Aisha, você emocionou, você conquistou um público grande com o drama dessa brasileira, que era criada na Turquia, né? Isso. E que desejava conhecer a sua mãe biológica. Obrigada. Obrigada.